Sejam desmaiados como é que vocês estão ? Estive a fazer a lavagem acho que conseguem ver o cara ainda tem espuma tem que ser rápido que é para tirar a espuma para vos apresentar este produto que é uma mais valia para vocês principalmente para a malta que lava eu vou dizer que é principalmente porque acho que é uma boa solução para a malta que lava o carro naquelas estações de serviço e o produto é este da Canotec e vocês antes de explicar como funciona isso vocês com este produto uma tampa disto uma tampa e meia digamos assim vocês conseguem fazer um litro isto é uma cera digamos assim mas é uma cera prática de aplicar e que vai dar um jeito do caraças além de dar uma proteção aquele brilho e tudo o que a gente gosta isto é por exemplo dá uma mais valia para a gente poder secar o carro e há três formas de fazer há três formas isto é estas formas que eu descobri vou tentando isso e vou descobrindo como é que isto funciona e vou-vos mostrar aqui as três eu vou explicar e depois fazer a primeira é vocês tem o carro todo lavam o carro com o carro molhado vocês aplicam o produto e conseguem secar com a água o carro praticamente fica seco depois tem a segunda eu vou explicar a todos tem a segunda que é com o carro molhado ainda vocês aplicam o produto borrifam o produto e com a toalha vocês vão ver que é extremamente rápido e fácil de secar o carro e a terceira é com o carro todo seco aplicar borrifar esta cera e secar com um par de microfibras e vão ver que dá um aspecto muito bom muito bom ao carro certo vamos lá então começar vou acabar a tirar a espuma do carro e explicar como é que se faz molhar o capô para vocês terem ideia tentar focar ver se conseguem ver se não conseguirem ver vou tentar fazer ali numa parte mais escura onde o sol não esteja a bater mais uma vez mais uma vez eu estou molhar o capô para vocês terem certeza que o capô está molhado que é para vocês não verem que eu estou com tretas o carro molhado acabado de lavar não é vocês borrifam vão ver não sei se conseguem ver isto eu ainda vou mostrar olha para isso vocês terem certeza absoluta que vão conseguir ver olhem para isto estão ver o efeito hidrofóbico que isto faz vou tentar mostrar novamente aqui molhar o 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 tanto pano tanto pano como a toalha eu vou mostrar-vos aqui a toalha esta toalha vocês conseguem secar o carro todo um carro deste na boa na boa sem qualquer problema isto não é propriamente barato mas tem uma capacidade de absorção da água excelente além de que é super macio e não risco pronto resumindo a concluir opa passar neste guarda-lamas uma borrifa delas e está feito só passar assim eu acho que vocês conseguiram ver no vídeo que dá um brilho porreiraço a peça a peça não pronto só com esta vai-me cair da máquina este tripé dos chinas não está com nada oi está manco este é este tripé este pano este pano este produto já já não é a primeira vez que eu uso eu antes utilizava de outra marca mas era extremamente caro acho que isto é uma mais-valia para vocês terem em casa porque como vocês viram é super fácil principalmente a malta de que lava nas estações de serviço e isso o acabamento disto é espetacular dá um efeito hidrofóbico porreiro portanto malta acho que a nível de preço e qualidade está excelente vou-vos mostrar novamente qual é o produto não focas é mais um produto da canotec preço e qualidade excelente vou-vos disse uma tampa uma tampa e meia no máximo faz um litro de produto na boa na boa como vocês sabem eu digo sempre onde compro está na descrição primeira loja é o produto é o produto é a loja onde eu costumo comprar muito material vocês podem encontrar este produto e não só não se esqueçam de panos microfibras eles também tem lá da da Michael Friber's Madness também é das melhores do mercado podem encontrar lá sem qualquer problema estes produtos muitos produtos que eu falo e às vezes no site não estão mandem mensagem na mesma malta porque porque isto como é que eu vou explicar eu simplesmente vou-vos mostrar para vocês terem ideia de que como é que é como é que ficou a cera o carro fica poeiro com esta cera fica muito poeiro está aqui não há nada que enganar claro que não tira riscos nem nada mas pá dá um brilho espetacular aquilo que eu estava a dizer pá eu às vezes olha estão a ver aqui não faltam produtos muita produtos muita produtos isto é só uma amostra nestas parteleiras isto é só uma amostra nestas parteleiras malta e então o que é que acontece muitas vezes estou a fazer um vídeo lembro-me de algum produto isto é só produtos lembro-me de algum produto que era para ver para vocês pego na parteleira e faço o vídeo muitas vezes não tem ou como é que é de explicar não tem no site deles mas entre em contato com eles que eles de certeza absoluta conseguem arranjar ou tem lá em stock e não ainda não está disponível no site certo malta queria-vos agradecer imenso então a companhia que vocês fazem sempre nos vídeos não se esqueçam do likezinho que isso é importante malta o like é importante que é para o youtube ver que vocês interessam-se para o canal e começar a receber notificações compartilhem os vídeos porque é importante isso porque ajuda o trazer feedback e isso motiva-me bastante a continuar a fazer este tipo de vídeos porque estes vídeos consomem muito tempo do meu tempo de trabalho e muitas vezes eu não posso tenho às vezes deixado ou atraso-me a fazer o serviço derivado a este tipo de vídeos como eu vos disse mais uma vez não se esqueçam então deixar o like comentar que é importante espero que tenha tirado as dúvidas em relação a este produto mas se vocês tiverem dúvidas deixem nos comentários que eu vou tentar responder não é fácil mas eu tento e onde podem encontrar este produto já sabem na primeira linha das inscrições vai dar este produto vou recapitular primeiro o primeiro passo vocês podem utilizar então o carro acabado de tirar o shampoo molhado aplicar e secam com água fica sempre secam com água retiram o resto com água pá acabam por gastar a água mais vezes mas é uma mais-valia muitas vezes numa situação de serviço vocês borrifam e fica porreiro a segunda é o carro molhado borrifam o produto e é extremamente fácil de secar com bom com uma boa toalha de microfibres microfibres madness e depois o segundo é como uma cera normal o carro seca aplicar a cera retirar o excesso e dá um aspecto espetacular certo malta vou passar aqui por cima do carro espero que tenham gostado deste vídeo está aqui a carrinha pronta para entregar ao cliente veio para fazer o interior e aquela lavagem top como vocês podem ver olha excelente malta olhem para isto é excelente brilho é excelente não falha não estou cá com tretas ó dá um brilho mesmo top com tretas com tretas com tretas com tretas